Então tu vai dar uma de Marilyn Manson, então. Me auto-salivar. Vai tirar a costela e vai mandar ver. Puta que pariu, tem conversa do caralho, hein. É, se estendeu muito, eu só queria a resposta, mas o cara tá aí querendo, né. Filosofando, que ele tá decidindo ainda qual piroca que ele quer jupar. Tu acha que o André faz isso? Ah, mas verdade eu sou gaúcho, né, não teria problema com isso. É verdade, é verdade. Não consegue, né. Pô, perdi o turno. Puxa o Noé aí que a pequena flor conseguiu usar o teste. Eu ensinei ele com muita sabedoria. Tá falando de... Tá lotado na corrida? Tá falando de mim? Não. Tô nome é Noé? Filha da puta. Não, desculpe. Desculpe. É que ele me ensinou também, cara, pô. Também não sabia usar aquilo. O cu da cachorra. A cachorra morreu e o cu é meu. Ai... Então tu é viado. É, então tu é viado. É, então tu é viado. Ué, ué. 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 É uma letra. Caralho, maneiro. A piruleta fudeu. Fudeu. Fudeu, caralho. Rodei. Eu não sabia. Puta, até tá me mandando bem, porra, na hora de tirar o 10, maneiro. Puta, que pariu. E volta longe pra caralho, vou te falar. Porra, volta lá de cima. Podre. Vai, zenturto. Corto. Putz. Ok. Já vi pior, já vi pior. Puta, eu ia passar de primeira, maneiro. Acredito. Eu podia ter uma outra dificuldade aqui só pra banner. Só pra escolher alguém errar e eu poder chegar. É, é uma boa ideia. Realmente. Pô, infelizmente os cara colocam... Os cara podia colocar de uma maneira que você passa na piruleta duas vezes em uma volta só. Ia ser legal, não ia? Depende. Acho que sim, depende, né? Porra, essa piruleta aqui, por exemplo, que é tranquila. Porra, podia ser duas vezes em uma volta só. É. Eita. Olha. Ai, caralho. O maluco passou por mim em brasadão, maneiro. Só senti o ventinho. É, só senti o ventinho mesmo. Bom, tentei mirar no bagulho aqui malandramente já. Deu certo. Puta que pariu, sou bandido demais, maneiro. Carioca na veia. Nastúcia, maneiro. É que eu passei o moleque aqui, cara. Nastúcia. Já sei o que eu tô perdendo, cara. Tem um carro personalizado. É por isso. Entendi. É. Famosa, desculpa. É exatamente por isso. Caralho, esse moleque tem um monte de menu, cara. O moleque passa em brasado por mim toda vez. Caralho, eu acabei de passar nesse filha da puta, cara. Igor, tem um botão chamado R2 que você tem que segurar até o final. Não sei se você sabe. Entendi. Entendi. O botão é muito importante. É, crucial. Já ouvi falar várias vezes dele. Caralho, já? Já vou tomar o famoso? Bom, terminei em 18º. Já vi piroca. É, claro. É, claro. É, claro.